Advogado não consegue no Superior Tribunal de Justiça salvo conduto contra medidas de isolamento social em Fortaleza. O advogado entrou com habeas corpus com a intenção de obter um salvo conduto para estar livre das regras impostas pelo governador do Ceará para o período da pandemia da Covid-19. O decreto do governo autoriza que o cidadão encontrado na rua, violando as regras de isolamento social, seja conduzido pela polícia, a própria residência ou a delegacia. O advogado que mora em Fortaleza diz que o decreto estadual criou uma possibilidade de prisão por deslocamento, o que seria inconstitucional. O pedido foi analisado no STJ pela ministra Laurita Vaz, que afirmou que o direito de locomoção não é uma garantia absoluta e deve ser ponderado diante de outros direitos, como a saúde e a vida. De todo modo, a ministra entendeu que o advogado não apresentou prova pré-constituída de concreta e injusta coação à sua liberdade de ir e vir. E afirmou que habeas corpus não é a via processual adequada para impugnação de atos em tese, não sendo possível o julgamento do pedido. Legenda Adriana Zanotto